Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas de reportagem, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, gente carioca. Eu sou a Elisabeth Sabala e assisto sempre Gente Carioca. Olá, eu sou o Tiago Pique e eu assisto Gente Carioca. Fernando Resch, que prazer. Senda Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. Gente Carioca. O Gente Carioca. Gente Carioca, hein? Aqui é o Gustavo Henrique, eu apresento o Farra de Verão da Rádio Globo e nunca perco Gente Carioca. Com o meu amigo Fernando Resch, que é imperdível. Gente Carioca. Esse é meu rio. Você é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Adorando ver você aí, nas paradas. Eu adoro Gente Carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. O que faz rir muito. Gente Carioca sempre. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Carioca é isso, você está aqui. Gente Carioca esteve aqui. Se você vem assistir. Gente Carioca. O que você disser, eu faço. Gente Carioca está sempre presente no que é bom. Não é Resch, agora é contigo, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente Carioca, com Fernando Resch. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. E sou gente Carioca. Gente Carioca. E sou gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca, não percam também. Sou gente Carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós criamos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma Carioca, sim. Então, por exemplo, a fala Carioca não é o sotaque Carioca. É a fala Carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Para nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente Carioca, levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu Rio. Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Gente Carioca, já no ar. Sempre com um novíssimo programa, às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 26 da NET. E outros horários subsequentes. Já começando com um quadro novo. Sushi com humor. Com o experto no assunto. Homem que sabe tudo sobre sushi. E com muita graça, é caro. O nosso amigo Rodrigo Parente. E quem esteve lá, na oficina do sushi, lá no Leme. Sida Moraes. Sidoca, é com você. Esse é meu Rio. Sushi com humor. Ohayou. Konnichiwa. Esse é um quadro novo. Que vocês vão se deliciar com a gente. Sushi com humor. Com o Rodrigo Parente. O que vocês vão se deliciar com a gente. O que vocês vão se deliciar com a gente. Sushi com humor. Com o Rodrigo Parente. A verdade é que vocês hoje, com certeza, vão se divertir e vão degustar, claro. E vão admirar um artista, um artista de verdade. E claro, gente carioca é sempre com o melhor, apresentando para você, telespectador, o melhor do Rio. Que hoje, sushi com humor, na sua casa, na sua telinha, para você. Cida Moraes invadiu. Cida Moraes, hoje invadindo aqui, um quiosque, na praia. Nesse, nesse, acho que bombástico sol, delicioso, final de tarde. E hoje o Rodrigo Parente vai contar para a gente, num singular, numa estrada singular. Quem é Rodrigo Parente? Por Rodrigo Parente. Conta para a gente, Rodrigo. Quando eu tinha sete anos de idade, meu pai me pôs para trabalhar em frente a uma universidade em Ribeirão Preto. E lá eu vendia chocolate, vendia sorvete e olhava carros. E eu cresci com um problema, de ver meu pai batendo na minha mãe, sabe? Eu vi meu pai por causa de droga, botou fogo na casa com a gente dentro. E meu pai é a pessoa que eu mais amo hoje. Eu tive muito problema com eles e eu pensava, eu tive um problema, uma doença, chamada poliohackitineurite, com 10 anos eu parei de andar. E eu pensei assim, se eu voltar a andar, eu vou sair de casa, que eu não aguento mais ver os problemas que meu pai faz com a minha mãe. E eu voltei a andar com 12 anos, através de uma cirurgia espiritual com o Dr. Fritz. Meu tio me levou em Uberaba, ele estava lá. Em 40 segundos ele me operou e falou que em 4 dias eu voltaria a andar, se eu tivesse muita fé em algum santo. Eu falei, eu tenho fé em Nossa Senhora Aparecida. E aos 12 anos, 4 dias depois que eu fiz a cirurgia, eu voltei a andar. Hoje eu não sinto mais nada. E quando eu voltei a andar, eu saí de casa. Eu fui morar com um padrinho meu. E esse meu padrinho morreu, eu tinha 16 anos. Ele me deixou 3 casas. Mas, mesmo assim, era pouco pra mim. Eu tinha que arrumar o dinheiro pra poder viver, porque eu não tinha ajuda de pais. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai não trabalhava. E o que eu fiz? Eu comecei a olhar carro em frente a uma universidade em Ribeirão. E olhando o carro, eu conheci um garoto que era filho de um fazendeiro. E ele falou assim pra mim, por que você não faz festa, cara? Você conhece todo mundo. Faz festa que você vai ganhar muito dinheiro. E eu falei assim, pô, mas eu vou fazer festa como se eu não tenho dinheiro pra fazer uma festa? Ele falou, não, cara. Dinheiro não é problema, é o pai banca. Você organiza, você consegue vender 300 convites? Eu falei, pô, cara, conheço muita gente. Muito mais que 300. E eu vendi os convites. E ele alugava boate, fazia tudo. Teve uma coisa chave aí, que foi um tal do desfile. Me conta desse desfile. É, aí eu fazia as festas, chamava Toa Toa. E a gente começou a crescer, a gente resolveu montar um bar de praia numa cidade que não tem praia. Fizemos piscina com onda. O Toa Toa foi o maior sucesso. E eu resolvi fazer um desfile. E esse desfile, uma garota ganhou. E essa garota tornou o amor da minha vida. Meu Deus. Eu apaixonei nela. E a gente morou junto. Fiquei quase dois anos com ela. Quase casou com essa garota. Quase casei. Inclusive, ela tava no Big Brother 10. Ô, meu Deus. É colega. É colega, esse dono. É colega. E ela não queria saber de mim nem a pau. Não adiantava, velho. Ela largou de mim. Uma época eu fiz ela sofrer. E ela não quis voltar nem a porrada. Aí, o que aconteceu? Eu resolvi sumir de Ribeirão, cara. Falei, pô, pra mim esqueci essa menina só eu saindo daqui. E eu resolvi morar no Rio, cara. Porque numa das festas que eu fiz, eu conheci o Raul Cortez, cara. E o Raul Cortez chegou em mim e falou assim, porra, cara, isso aí que você faz no palco, se você fizesse no Rio de Janeiro, você estaria na televisão, cara. Fiquei com aquilo na cabeça. Na realidade, Rodrigo, você animava as festas, né? Califórnia. Você era uma espécie de um animador de festas. É, é um promoter. Eu era um promoter, mas eu subia no palco, fazia os otorris, brincava, zoava, entendeu? Fazia rima de peão. Eu fazia de tudo na boate. E numa festa que eu fiz, o Raul tava lá fazendo uma propaganda num colégio lá. E ele me chamou, me deu um cartão e falou, porra, cara, muda pro Rio, que você é sensacional. Lá no Rio tem mais oportunidades. Só que eu não dei muita importância, porque na época eu era apaixonado, cara. Eu era apaixonado pela mulher e eu não quis mudar. E quando a mulher largou de mim, a primeira coisa que deu na minha cabeça, eu vou embora pro Rio de Janeiro, cara. Vou mudar pra lá. E eu vim pra cá com cem reais no bolso, cara. Sem conhecer ninguém. Sem saber o que eu ia fazer aqui, cara. Aí você veio pra cá? Vim pra cá. E quando eu arrumei um lugar pra morar, eu fui motorista numa madame. E o prédio da madame chamava Favelão em Laranjeiras. E eu fui morar no Favelão. E no Favelão tinha uma placa no elevador. Precisa de um motorista particular. E eu fui lá, cara. Virei motorista da madame sem conhecer nenhuma rua. Mas eu peguei um guia numa banca, troco de um relógio, aprendi as ruas e deu certo. E nesse Favelão tinha um restaurante japonês embaixo. E eu falei assim, porra, a comida que a minha ex mais gostava era sushi. Eu falei, amigo, eu trabalho de graça. Só pra ver se a mulher volta pra mim. A mulher não voltou e virou minha profissão. Eu fui pra Ribeirão. Quatro meses depois que eu aprendi a fazer o sushi, pedi pra mulher, pra melhor amiga dela, falar com ela pra ver se ela voltava. A amiga dela falou assim pra mim, ela não volta não porque ela tá com o outro, esquece. Saí com a mulher, com a amiga dela. Deu uma paulada. Voltei pro Rio. Três meses depois a mulher liga pra mim, tô grávida, você vai ser pai. Melhor amiga da minha ex-mulher. Falei, ah, tranquilo, marca o casamento e nas casa. Mas não tem dinheiro não. Falei, não, não tem problema, meu pai banca tudo. Falei, então tranquilo. Então marca o casamento e nas casa. Eu não conheci o pai, a mãe, ninguém dela. Aí tá, ela marcou o casamento. Aí eu, na sexta-feira, antes do meu casamento, eu fui pedir pra minha patroa. Eu tava trabalhando no japonês de entregador. Falei pra minha patroa, dona Ana, me libera que eu vou casar. Falei, não. Só amanhã, no sábado. Falei, o último ônibus pra Ribeirão é hoje, às nove horas da noite. Falei, ó, não tem como eu te liberar. Você trabalha até meia-noite e pega um ônibus pra São Paulo, e São Paulo sai pra lá. Só que eu tinha comprado uma moto com 600 reais, cara. Sabe o nome da moto? Nem. Sabe por quê? Nem, porque não tinha nem banco, nem farol, nem documento se eu pegar no tranco. A bichinha era uma coitada. Falei, o jeito vai ser eu pegar a NEM, né, velho? O que que fez? Porque o último ônibus pra Ribeirão é às nove. Eu saí do restaurante às dez, à meia-noite. Aí eu dormi até cinco da manhã, peguei a NEM, segui a estrada. Subi na serra, a NEM quebrou, cara. Quebrou a corrente. Empurrei a NEM durante duas horas na serra, até achar um borracheiro. O borracheiro arrumou a NEM pra mim, cara. E eu continuei seguindo viagem, só que eu não tinha celular. Naquela época, celular era coisa de luxo. Então eu não tinha um celular pra poder ligar pra mulher falando que eu tava atrasado pro casamento. E o casamento era às cinco horas da tarde do cartório. Eu arrumei a NEM, já era dez horas da manhã. Eu sabia que eu ia chegar atrasado em Ribeirão, mas não tinha outro jeito. Falei assim mesmo, vambora. E peguei a NEM, continuei seguindo a estrada, acelerei, deitava na moto, que nem maluco, irmão. Coisa de louco, cara. Cheguei em Ribeirão, cinco e quinze. O povo saindo do cartório, a menina chorando. O noivo abandonou, não vai casar, não tinha como ligar pra avisar. Ah, irmão. Cheguei e falei, tirei o capacete, tudo sujo de terra, não tinha nem terno, não tinha nem terno. Falei, galera, sou eu que vou casar. Arruma aí a noiva aí, que eu tô na área aí, irmão. A mãe da menina desmaiou, o cara olhou pra um lado, olhou pro outro. Falei, com isso você vai casar, filha? É. O cara desmaiou também, irmão. Falou, filha, eu vou fazer tua filha feliz, irmão. Fazer tua filha feliz. Sabe por quê? Porque lá no Rio, eu moro no paraíso, eu moro no morro, irmão. Sabe o que é morro? Você não sabe? Não, nem eu. Aí fui falando pro cara, né, velho. Pode ficar tranquilo, que eu vou casar com tua filha. Voltamos pra dentro, todo mundo pra dentro do cartório. Varta, varta, varta. Eu tô tudo sujo, velho. Porque na estrada, eu peguei muita poeira. Sabe como é que é, né? Aí, quer dizer, voltamos pra dentro do cartório, casamos, irmão. Aí eu tava com a neia, a neia tá soltando fumaça, né? Cheguei no amigo meu, falei, irmão, tinha um carro aí, velho, caiu nos pedaços. Falei, impeta teu carro aí pra mim ir pro Rio, que a neia não aguenta mais não, irmão. Tá entendendo? Pegamos a neia, guardamos, peguei o carro do cara e voltamos pro Rio. Chegamos no Rio, morro dos prazeres, já vou falar? Já, também já. Falei, é lá que nós vamos morar. Falei pra mulher, você vai ter um paraíso. De um lado é o Cristo, do outro é o Pão de Açúcar, irmão. E lá no Ribeirão, os outros não sabem o que é morro, né? Os outros pensam que morro é montanha, não sabem o que é favela, cara. Entramos na favela, tirou o tempo, pá, bala pra tudo do lado, pau comendo, cara. A mulher não sabia o que fazer. Eu vou morar aqui. Falei, vai, você não quis casar? É aqui que não vai morar. Ah, mano, a menina brigou comigo no primeiro dia do casamento. Ela está em Lodimel. Falei, fia, fica tranquila, fica tranquila que vai dar tudo certo. E abaixei a cabeça dela, a bala furou o carro do meu amigo, mas tranquilo, resolvemos o problema. um ano e meio que fiquei morando com ela, ela largou de mim, porque menininha de dinheiro, né, velho? Nem ia dar certo na favela, né? Antes de ela largar de mim, ela me apresentou uma mulher. É a mulher que estou até hoje, cara. Doze anos de casado. Então, a primeira, que era do Big Brothers, apresentou a segunda. Você está entendendo, né, Cidona? A ex-BBB apresentou a segunda, a segunda apresentou a terceira. A terceira, irmão, não apresenta nem a prima. Eu não conheço as primas da minha mulher. Conheço ninguém mais, né? Conheci o pai e a mãe no dia do casamento, irmão. Não conheci mais ninguém. Rodrigo, eu li no jornal que você fez dois filhos num cemitério. Isso é verdade? O quê? Cê é louca, irmão. Cidona, vamos lá. Você que tem uma cara de que gosta de fazer amor, olha só, vai escutando. Não pode escutar, não. Adoro fazer amor. Todo dia, todo ao lado. Então, faz a vontade, tá, meu amor? Mas comigo não, porque sou casado. Aí tá, eu já fiz amor com a manhã no Cristo, no Pão de Açúcar, na Feira Jacari, na Praia... Você nunca fez amor na Feira Jacari? Nunca fiz. Você não sabe o que é bom, meu irmão. Aí tá, fiz na Praia de Copacabana, já peguei a mulher. Onde você imaginar? Não para de imaginar, não. Vai imaginando, vai imaginando. Aí tá, filho. Aí tá. Aí nós fomos passear um feriado em Ribeirão Preto. Dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é dia do quê, mulher? Dia dos mortos. Dia dos mortos. Ô, meu Deus. Finado, é nóis. Peguei a mulher assim, falei, amor, vamos dar um rolê? 11 horas da noite, dia dos mortos, 2 de novembro, 2004. Ah, velho. Ribeirão não tinha nada pra nós passear. Peguei o carro, eu parei o carro no sinal, iamos pro lado, iamos pro outro, falou, amor, e olha pra lá, pro lado direito. Ela olhou, falou, aqui é um cemitério. Eu falei, aqui mesmo. Vou carcar, não sei aqui mesmo. Você não tem noção como é que é bom. Eu falei, você é louco? Eu falei, é um muro baixinho. Falei, aqui é nossa cara, mulher. Passei no mercado 24 horas, comprei uma caixinha de cerveja, um isoporzinho e um gelo. Pulamos o muro cemitério. E dia dos mortos, tem uma vantagem. Todo mundo põe rosa, né, velho? Então, todos os túmulos ali tinha rosa. Rosa vermelha, rosa amarela, rosa rosa. Peguei as rosas, comecei a despenar, tudo num túmulo só. Vai escutando, não pode escutar não. Mano, deitei a mulher ali, a mulher ficou peladinha, aquela marquinha de biquíno, ela veio até estrela, cara. Carquinha vara na mulher. 2 de novembro de 2004, o quê? 2 de agosto de 2005, nasce minha filha Manu. 9 e meio certinho. Vai escutando, não pode escutar não. Para de rir, estrupício. Ah, mano. 2 de novembro de 2005, nós não fomos para lugar nenhum. Ficamos aqui, que está sem dinheiro, né, a verba estava curta. Ah, 2 de novembro de 2006, onde nós foi? Ribeirão Preto de São Paulo, é nóis. Fomos de novo. Amor, vamos no cemitério de novo. Ah, você está louco, cara. Foi amor, vamos, filho. Foi gostoso, porque aqui é vale ser gostoso, mano, nasceu. Uma alegria da tua vida, fomos de novo. Pulamos muro do cemitério, foi a mesma coisa. Despenar, rosa tudo. 2 de novembro de 2006, 2 de agosto de 2007, nasce meu filho, tio Funeri. Os dois, nasceu 2 de agosto de 2005, 2007, os dois foram feitos no cemitério, irmão. Eu não vou no cemitério nunca mais, nem quando morre parente, senão vou gravitar até de furo. Você é louco, irmão. É isso aí, Cidona, essa é a minha história, essa é a minha vida. Estamos na área, valeu. Bom, eu só queria dizer, primeiro, um trabalho lindíssimo, com muito bom humor. Eu acho que sushi com humor, só com o Rodrigo Parente. É nóis, estamos na área. Vamos olhar aqui, esse trabalho belíssimo. Eu fiz esse barco, enquanto eu contei minha história, foi rapidinho. Eu acho que ia. Quantos minutos você fez esse barco? Não sei, você que está gravando aí, você não tem informação da produção? Não, mas a gente está aqui fazendo um lê-lê-lê, um vuk-vuk, depois a gente vai saber. Isso aqui é ao vivo, meu querido. Um fio faz 3 minutos, agora um barco eu não sei. Olha que abusa aí. Agora, Rodrigo, uma curiosidade, por que as tábuas são coloridas? É, cara, é uma tábua azul é para o peixe, a amarela é para frutos, e a gente tem esses padrões da vigilância sanitária, tem que seguir as normas. É impressionante como cada dia a gente descobre mais coisa nesse Rio de Janeiro. A gente estava na oficina do Sushi, né, Rodrigo? Olha que lugar é esse que você me trouxe? Me conta que lugar é esse. Mágico. Fala aqui, em plena Avenida Atlântica. A gente aqui, hum, esse Sushi Kumo vai dar o que falar aí, meu gente carioca. Me fala onde é que a gente está aqui. Uma boate subterrânea na Avenida Atlântica chamada Oxi, é isso? Espaço Oxi. Espaço Oxi. Espaço Oxi. Gente, é tudo de bom. Eu nem conhecia essa boate. Tem uma última história que eu queria saber. É verdade, porque essa é só você me contando, que você foi a pé para cobrir uma promessa. Me conta. 4 de agosto de 2012, eu fui preso na Argentina. Eu estava preso em uma cidade chamada Passo de los Libres. Já vou falar? Já, também já. E quando eu estava preso, eu fui tentar ver um jogo de Corinthians, irmão. Fui passar no Galeão com a carteira de motorista. Não deixaram embarcar. Falou, viagem internacional, irmão. Passaporte e identidade. Eu não tinha. Só estava com a carteira de motorista. Perdi, né, filho? Sabe como é que é as coisas, né? A bagunça da vida da gente, a gente perde tudo. Perdi até a mulher várias vezes. Aí tá. Embarquei, carteira de motorista, não consegui. O que eu fiz? Troquei meu voo para Porto Alegre. De Porto Alegre peguei um busão. Sabe que é busão? Não, também não. Até uma cidade de fronteira chamada Uruguaiana. Irmão. Lá em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Eu peguei e tentei passar pela fronteira. Não consegui, irmão. Paguei um tal de coiote. Onde falar é coiote? Cobrou 150 reais. Uma pegadinha lá no Bilal. E fui atravessar pela mata. O que, irmão? Quando eu cheguei do outro lado, lá nas terras argentinas, numa cidade chamada Passo de Los Libres, fui preso, irmão. Preso. Imigrante ilegal, só estei deportado. Faltava 24 horas para o jogo do Coringão. Ah, irmão. Final de Libertadores contra o Boca. Falei, irmão. Não posso ficar preso aqui, não. Cara, o Coringão vai jogar daqui 24 horas. Falei, irmão. Você está preso e vai ser deportado daqui 24 horas. Falei, irmão. Daqui 24 horas, eu jogo com o Coringão. Aí tá, né? Aí o que eu fiz? Fiquei rezando na sua aparecida. Porque eu lembra que eu te contei que eu era paralítico, voltei a andar? A mesma fé que eu tive quando eu voltei a andar, eu fiz uma promessa. Falei, mas na sua aparecida. Se eu conseguir chegar a Buenos Aires e ver o jogo do Coringão, eu vou a pé do Rio a São Paulo. Detalhe, sem fazer as sete coisas que eu mais gosto no mundo. Beber, comer carne, dormir com cobertor, tomar banho de água quente, sem comer a mulher e sem beber refrigerante. Coisa que eu mais gosto, né? E falei, eu faço a promessa. Se eu conseguir ver o jogo, deu meia hora, o cara me surtou, irmão. Aí peguei um bolzão, fui até lá, até Buenos Aires. Cheguei em Buenos Aires, 5 mil corintianos sem ingresso, cara. Eu era mais um. Aí umas emissoras de televisão estavam seguindo eu porque eles sabiam que eu tinha sido preso, né, irmão? Vai escutando, não vai escutar, não. Aí tá. O que eles fizeram pra mim? Começaram a me seguir e pra ver se eu consegui ingresso. Mas eu não consegui, irmão. 20 minutos de jogo, chega um cara gritando lá de longe, ô língua, ô língua, ô língua. Língua é o meu apelido, vai escutando, não pergunta por que que o meu apelido é língua. Aí tá. Ó, irmão, um amigo nosso lá em São Paulo tentou embarcar a carteira de motorista, não conseguiu. O ingresso dele ele deu pra mim trazer. Tá, que é seu. Eu falei, o quê, irmão? Fui correndo pro estádio, 20 minutos de jogo. Fui o último a entrar. Pô, entrei, assisti o jogo. O Corinthians foi campeão da Libertadores, irmão. Paguei minha promessa ano passado, fui a pé do Rio São Paulo. 14 dias andando, velho. Cheguei lá em São Paulo, fui recebendo ex-presidente André Sanches. Me deu toda a moral lá. Tô aí. Tô aí contando minhas histórias, mano. Tô mentindo, não, irmão. Tem vídeos aí que saem em 22 jornal. A mulher que não acreditar vai pegar no meu bilal. É nóis. Para de vir, Praga do Inferno. Bom, gente, esse é o Rodrigo Parente. É nóis. Sushi com humor pra vocês. Um beijo agora, a gente vai degustar o sushi. Que nós não somos de ferro. Vou provar? Posso provar? Não. 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 Eu sou a Elisabeth Savala e assisto sempre Gente Carioca. Olá, eu sou a Letícia Spiller e assisto Gente Carioca. Eu sou o Miro Lopes e assisto Gente Carioca. Você está convidado para assistir também. Eu sou o Johnny, Johnny Rountree e eu assisto Gente Carioca. E sou Gente Carioca. Aqui é o Gustavo Henrique. Eu apresento o Farra de Verão da Rádio Globo e nunca perco Gente Carioca com o meu amigo Fernando Resco. É imperdível! Eu sou Sérgio da Costa Silva, dirijo o projeto Música no Museu. Assisto Gente Carioca. Oi, meu nome é Giovana Cursino. Eu sou da Blitz e assisto Gente Carioca. Oi, gente. Eu sou Leite Francisco. Eu sou Gente Carioca. Venham assistir o nosso programa. Está um barato. Um beijo, amores. Eu, Baiar Tonelli, estou no Gente Carioca divulgando de Zicroquetes em Bandalha de quinta a domingo no Teatro do Sina do dia 16 de janeiro ao dia 23 de fevereiro. São cinco, seis semanas. Vocês não percam porque está cada vez melhor, cada vez mais vibrante, cada vez mais contundente. Bom, eu sou o Diogo Nogueira e eu também sou Gente Carioca. Um beijo. Meu nome é Ricardo Blat e eu assisto Gente Carioca. Esse é meu gril. Superfície ou locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema, Eumaitá. Fisconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Superfície ou locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu gril. Os bons espetáculos, nós comparecemos. Um espetáculo diferente, infantil. Uma cantora lírica ligada com os fios. E uma parte tecnológica, Rádio Esfoque. Lá no Oi Futuro Flamengo. Estivemos lá. Esse é meu gril. O espetáculo chama-se Rádio Esfoque. O que é Rádio Esfoque? Dá para entender? Só assistindo. Uma cantora lírica, Gabriela Geluda. E o artista multimídia, Michel Grossman. É uma mistura estranha. Mas é um espetáculo lindíssimo aqui diretamente do Teatro Oi Futura Flamengo. fazer isso. É um espetáculo. Ah, Ed. Eu acho ques. Alguém. Patola lindíssimo E um espetáculo. Como é que é trabalhar essa voz linda com esses efeitos todos? É complicado? É, assim, é muito divertido, na verdade, mas a gente está trabalhando há mais de um ano, porque precisa de treino, né? O som vem de lá, não, o som vem de cá, o efeito vem de lá. É, o som é o que faço, mas tem o código, né? Cada língua de sogra é um som. Então, quando ele toca ou as crianças tocam a língua de sogra, eu faço o som daquela língua de sogra. Quanto tempo você se prepara antes para estar em cena? Olha, hoje foi tudo tão corrido, deveria ser umas duas, três horas, mas hoje foi bem corrido, porque só de montar as traquitanas no meu corpo já demora muito tempo, a gente acha que vai agilizando isso, mas, enfim, tudo precisa de tempo, muito tempo. Você está em outro espetáculo também com a Alicice Espila, pode fazer o comercial? É de pop no SESC Copacabana, de quinta a domingo, e um adulto, um musical sobre o édipo. Você canta também? Também, atua, está com medo de mim, por quê, meu amor? Você é cantora lírica, lógico, você estudou voz, né? É, eu tenho formação lírica. Aleluia, 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 aleluia. Mas eu experimento essas... Tecnologias. É, extrapolar esses limites. Foi difícil juntar essas duas coisas, um ano de trabalho. É, mais de um ano, mais de um ano. A grande estreia, cada dia a reação é diferente, vocês estão lá dentro e vêm aqui para fora. A gente, na verdade, a gente foi a várias escolas, a gente experimentou com crianças durante todo o processo, porque a gente precisava testar se essa interação ia funcionar. Então a gente visitou várias escolas, a gente foi em ONGs, a gente foi em pracinhas, chegava na pracinha e experimentava. Então foi um processo muito bonito, assim, nesse sentido também. As crianças ajudaram a construir o espetáculo. Existe um outro teatro depois daqui, doi? Por enquanto não. Viagens? A gente botou em vários editais, estamos esperando respostas. Sucesso, grande estreia, que você progrida nos dois espetáculos, né? Sucesso nos dois espetáculos. Obrigada, muito obrigada. Você canta, encanta e ilumina, né? É isso aí, gente carioca conseguindo com a tradição do teatro brasileiro, a cultura. Você é gente carioca. Fernando Resch. Bichão Gross. Como é que você classifica esse espetáculo? É inclassificável. A ideia é sua? É do nós três. O parque tecnológico é toda sua? Na verdade, nós três criamos juntos. Foi um ano de criação coletiva. A gente se reunia sempre. E lá em casa. Coincidiu com o nascimento do meu filho. Então foi assim, uma coisa que a gente foi... Foi um período de muita criatividade. Dos efeitos sai a voz. A voz sai dos efeitos. É lá pra cá, cá pra lá. Exatamente, exatamente. É uma via de mão dupla. A parte visual tá influenciada pela música e a música tá influenciada pela parte visual. Aleluia, 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 uma maçã, uma carinha, torre de dedinha. E a reação de cada dia vai ser diferente, lógico. Ah, sim. A nossa, inclusive. Vocês começam lá dentro e vêm aqui pra fora. É, é. Esse aqui fora é o grande final, né? Com os fogos de artifício de pipoca. Por que a pipoca? O salgado por quê? Olha, bem, se fosse doce a gente ia ficar muito melado, né? Uma outra ideia pro futuro? Quem sabe, ia grudar na parede do Oi Futuro, a pipoca doce. Ou no Corcovado, se trabalhar lá em cima, quem sabe. Ótima ideia. Obrigado, sucesso. Falou, valeu, valeu. Agradeço. A diretora desta loucura toda, saudável, Gabriela do Viver. A partir de que momento você teve essa ideia brilhante de fazer um espetáculo? Eu nunca vi igual, já vi tudo que é tipo espetáculo, já viajei muito. Mas é uma surpresa pra mim. Então, eu, Michel e Gabi, a gente se conhece há muitos anos. Aí esse bichinho nasceu, né? Essa coisa linda, que é o Joshua. E que adora microfones, ele é louco por microfone. Quando ele entrou na nossa vida, um pouquinho antes, a gente começou a estar dentro do universo das crianças. E aí veio essa ideia. Como é que eu posso estar entrando nesse universo e trazendo o que a gente tem, né? De criatividade, de loucura legal, pras crianças. A Gabi cantando, eu trabalhando com improvisação, e o Michel, com os cantantes pactuando. Vamos nos unir e entrar nesse universo. Foi meio que assim. Aí vocês conseguiram um espaço, sem saber o resultado. Hoje estamos vendo o resultado, que comunica muito com a plateia. A criança levanta, participa, pega nos instrumentos. Isso. Pega nos canos, né? Não sei nem o nome, desculpa. Pega isso nos canos e pode assoprar, e pode totalmente interagir com o que está acontecendo. Isso vai alterando a voz, o canto da Gabi, né? E eu gosto de trabalhos assim, que as crianças possam meter a mão na massa, sabe? Sentir também, não só, claro, sensorialmente, com... E elas estão escutando, mas elas também estão saboreando a música, de uma certa maneira. Nós entramos na sala de espetáculo, você não sabe o que vai acontecer. É verdade ou não? É verdade. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu vi aquela figura se arrumando. Isso. E parece realmente, né, que nada vai acontecer, porque... Acontece tudo. Sentimento. Isso. Emoção, comunicação. Exatamente. E eu acho que deslumbramento. Eu não sei, assim, eu sou suspeita pra falar, né? É isso aí. Gente, Carioca, com a diretora do espetáculo, parece uma loucura, mas é pra pensar. Ele se aspira. O que você falou do seu espetáculo? Ah, é lindo. A Gabi me encanta, me arrepia, canta demais. E é importante pras crianças conhecerem a música de qualidade, sabe? Uma música que toca diferente o coração da gente. A criança entende, você acha? Acho que sim, porque os códigos são universais. Eu acho que o canto é o maior código universal que existe no mundo, né? É a maior manifestação do amor, né? De Deus, eu acho. Já fez teatro infantil? Já, já. Pouco, mas agora eu quero fazer mais por causa da minha filha. Obrigado, um abração, sucesso. Obrigada, obrigada. Gente Carioca, ela é gente Carioca. Obrigada a todos e venham assistir a Rádio Esfoque aqui no Oi Futuro, todo sábado e domingo às 4 da tarde. Crianças de todas as idades, de 0 aos 100. Então, o convite, gente, eu convido vocês pra estarem aqui na Oi Futuro, pra ver o espetáculo. É sábado e domingo às 4 da tarde, Oi Futuro do Flamengo e o espetáculo Rádio Esfoque. Estamos em cartaz com o Edpop e a Gabriela também, Gabriela Geluda, também está no Edpop. Daqui a pouco a gente está indo pra lá, pro teatro, no SESC Copacabana, de quinta a sábado às 8 e meia e domingo às 8 horas da noite. Beijo, 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 beijo. O espetáculo agradou a todas as idades e nós estivemos aqui. Gente Carioca sempre descolando o melhor pra você. Esse é meu rio. Os nossos comerciais. Eu, hein? Foi certinho hoje. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Dois dois meia sete um meia três quatro Dois dois quatro sete meia zero um sete Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das dez às vinte e duas horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá, oitenta e seis Telefones dois cinco dois dois zero um cinco três Dois cinco dois dois meia oito nove três Dois cinco dois dois zero um cinco três Dois cinco dois dois meia oito nove três Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Um homem de televisão Um histórico da televisão brasileira Ator, produtor, diretor Trabalhou por todos os humoristas da TV Globo Chico Anísio, Trapalhões Um homem que sabe tudo E já passando pela Record Senhoras e senhores, Irã Lima Um homem de televisão Um profissional de primeiríssima Várias décadas no ar Sempre em vários canais Humorista, ator, diretor Produtor de elenco Que eu tive a honra de trabalhar em vários lugares desses Irã Lima É um prazer recebê-lo no Gente Carioca Você é o homem com uma história enorme de televisão Você passou por todos os canais? Todos os canais, Rio e São Paulo São quase 60 anos de atividade profissional Nas televisões E um pouco antes em teatro Que eu comecei em teatro Fazendo teatro de comédia Comecei fazendo a Compadecida Minha estreia profissional foi com a Compadecida em 1957 Com a Júlio Ribeiro Fazendo o João Grilo E eu fazia o Sacristão De lá pra cá Nelson Rodrigues Vim pro Rio Fiz Nelson Rodrigues Diversas peças do Nelson Produção do Irmão do Nelson Com o Nelson Foi uma experiência maravilhosa Conhecer o Nelson pessoalmente Conviver com ele E logo após Coincidentemente Eu estava na TV Rio E aí eu estava lá Porque era ao vivo Tudo ao vivo Eu estava esperando minha ex-mulher Terminar pra ir pro teatro Que ela fazia a peça Também comigo Aí faltou um ator Ao vivo O ator Jorge Louredo Zé Bonitinho Não era o Zé Bonitinho na época Então veio o produtor desesperado Irã, por favor Sabia que era ator Entra aí E era com plateia antigamente Fazer o programa de humor Era com plateia Paga Eu não sei fazer comédia Eu sou de outro gênero Não sei fazer comédia Pelo amor de Deus E aí a minha ex Isabel Insistiu Entra É uma experiência nova pra você Entra Eu entrei Entrei numa furada danada E felizmente Deu certo Daí O diretor da TV Rio Disse Cara, você vai ficar na casa Porque na época A TV Rio Era de programação De humor 90% da programação Eles programam humorísticos Então eu fiquei E estou até hoje Aí Na estrada Você fez um dos programas Mais tradicionais De humor da televisão A escolinha do professor Raimundo Isso traz boas lembranças Excelentes lembranças Primeiro Trabalhar com Chico Anísio Que eu já tinha trabalhado antes Desde a TV Rio Meu amigo particular Além de colega Meu amigo E A escolinha era Um naipe Um elenco De comediante De primeira linha Saudosos amigos E Grandes talentos Pai Irã Lima Você agora está na TV Recó Como diretor Como ator Como ator Como ator E pai Do diretor geral Que é o João Camargo Que é o diretor geral Da série Mas eu fiz teste Fiz teste com filho Fiz teste com filho Para ser aprovado Ou não Para fazer Esse seriado E deixar bem claro Que o João Camargo Tem um ator Com o mesmo nome A novela das sete Da Globo O João é meu amigo também E o teu filho Não pode Espanhol o nome não Liga um para mim Pedindo papel É o outro Como é que é trabalhar Com o filho dirigindo? Olha Foi a primeira experiência Eu fiquei extremamente emocionado Que é um seriado Muito grande É filme Não é gravado É película É película Que não tem mais película Agora é HD Mas é câmera de televisão E toda parafernalha de cinema Gente Eu fui gravar no Piauí Que é um lugar A gente fala Piauí Calor Tem calor igual ao Rio quase Mães É um lugar mágico Os lugares que nós filmamos Qual é o seu personagem No história? Eu faço dentro da história De Jesus Um dos leprosos Recebe o milagre Um dos leprosos Recebe o milagre de Jesus A figuração é local? É A figuração é local Tem que ser Muita gente Agora eles usam Todo esse sistema novo De croma Deve usar tudo Porque eu vejo Às vezes os seriados Muito bem feitos Aqueles soldados Todos lá atrás Ah sim Tudo os seus efeitos É Mas nesse caso é isso Porque é uma história Não é a história É a história do milagre de Cristo Mas é a história Dos personagens Dois familiares Do que recebeu o milagre Então é a história Do homem comum Que é muito interessante Então eles fizeram Uma dramaturgia Criativa Com alguns elementos Da bíblia E fazendo a história Do que recebeu O milagre Porque recebeu O merecimento Ou não E a história Da família Desse que recebeu Amigos Companheiros A família Entendeu Então A figura De Jesus Aparece Mas não Aparece Em Um braço Uma mão Então É assim que é a história Irã Você é um homem Da televisão De várias décadas O que você gosta E o que você não gosta De televisão Você não precisa citar nomes Que é desagradável Claro Não O que você não gosta E o que você gosta Muita coisa mudou Para melhor ou para pior Olha Melhor Sempre muda para melhor Tecnologia Eu sou Sou do tempo De televisão A lenha Praticamente Preto e branco É Preto e branco Mas câmeras Eu estou vendo aqui A câmera Câmera de Quase 50 quilos Aqueles monstros Evidente Evoluiu Tudo evoluiu Agora O que eu não gosto Da televisão São os programas Sensacionalistas Eu acho Que o povo brasileiro Merece uma programação Melhor Crime 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 E violência Então nós temos um cotidiano Brasileiro De sofrimento Já E fica incutindo Na cabeça das pessoas Mais violência Mais violência Eu acho Eu não gosto Disso Porque eu acho Que você tem que mandar Isso Cultura História Histórias Passadas Entendeu No meu caso Agora Estou fazendo um relato Do como era a televisão Antes Isso acrescenta Alguma coisa Para as pessoas Então Essa violência Gratuita Eu não gosto Não gosto mesmo Irã Que falta você fazer Na sua carreira Olha Eu tenho filhos Netos Plantei árvore Só não escrevi livro E dentro da minha atividade Como ator Claro Eu deixei de fazer Muita coisa E gostaria Mas Eu sou um homem Praticamente realizado Realizado Totalmente Ninguém é Mas eu sou Uma pessoa feliz Entendeu Isso é importante É Você acha Que as novelas Vão acabar Vão virar só seriados Ou você acha Que vai perdurar muito ainda Ah, eu acho que perdura Novelas longas Eu acho que perdura Perdura Porque nós temos Excelentes atores Excelentes diretores É Equipe técnica De primeira qualidade Eu acho que Perdura sim E é uma coisa Que o brasileiro Recebeu muito Muito bem Sabe Os seriados Evidentemente É um outro Tipo de São mais curtos Você Você não tem A televisão Você A novela Você vai mudando Dependendo do ibope Dos personagens Não E o seriado Não A coisa Gravou e ficou Agrade Ou não É lógico Você gravou Ficou E sempre agradou Isso acho importante Estou usando sua frase Você gravou E ficou E ficará para sempre Muito obrigado Eu queria até agradecer Sua presença aqui hoje Você sabe que Você daria um livro Daria um especial Mas nós temos um programa Com vários entrevistados E você Externos também E você É um homem que merece Todo o espaço Muito mais Muito grato Fernando E você é um homem que Senta muita gente aqui Que eu já trabalhei Você é um dos que Acompanham a minha história Também Acompanha a sua Muito obrigado Pela presença Sucesso Eu que agradeço E você é gente carioca Com todo prazer Muito obrigado E bem carioca Viu Da rua das laranjeiras É isso aí Irã Lima É gente carioca Nosso convidado de hoje Da cultura Fernando Resch Esse é meu rio Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio A novela acabou Mas o amor está no ar Lá também tinha O amor bandido E Cida Mouraes Muito up to date Fez uma enquete Nas ruas do Rio de Janeiro Cida é com você Esse é meu rio E Cida dá um confere hoje Numa matéria que Tá sendo polêmica Amor bandido Você já teve Um amor bandido Vamos perguntar O povo Vamos saber Se alguém aqui Já teve amor bandido Vamos conferir Rapaz Melhor não Sou comprometida Melhor não responder Amiga Eu fico só com bandido O amor eu deixo Demais Já tive Muito 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 Já Já tive Meu pai sempre falou Que o homem Não deve confiar Nem no pai da gente Meu Deus Já tive um homem casado Isso é um amor bandido Não é? É Mas você sofreu muito Sim Porque Um homem casado Não larga a mulher Para ficar com outro homem E aí Eu preferi Cai fora Eu peguei a mulher do Zorro Eu tive um romance a três Três pessoas Nós Nós três Éramos apaixonados Um pelo outro Esse talvez seja o mais sofrível Que chegou um momento Eu me apaixonei mais Por um Do que pelo outro E aí A gente Eles eram mais antigos Eles eram os iniciais Eu era o que cheguei de entrão Aí eu mais uma vez Tive que cair fora Ai meu Deus Mas agora você tá Tô bem Solteiro Convicto E nunca mais Quero nem me apaixonar Nem casar Por uma mulher casada Uma delícia Juro Pois é Ele se apaixonou Por uma mulher casada E ó Rapou fora Que ó Quase foi jurado de morte Faz parte né Um olho no padre Outro na ameaça Pode ser que tenha né Em qualquer lugar do Brasil Pode ocorrer isso aí Amor bandido Uma vez pra nunca mais Agora seu amor É tranquilé É a melhor coisa que tem Delicioso Delicioso Aquele que não vale porra nenhuma Já tive atrás de alguém Pra matar Gente Pegaram tua mulher Eu peguei a mulher dos outros Já Já tive Pra mim não dava não Porque eu Não tinha muito tempo Acabou por causa da distância Ah com certeza Já Já tive um amor bandido É difícil né Porque a gente sabe que é bandido Mas a gente gosta Não consegue largar o osso Mas Fica ali né Fica ali Alimentando esse amor Tentando né Com a esperança de que mude Que deixe de ser bandido A esperança é sempre a última que morre Mas um dia a gente vê Que não é bem assim E que não tem jeito Que é bandido mesmo E aí a gente Parte pra outra O que é um amor bandido Pra você Homem Homem É um homem em geral Homem se só é bandido Menina Você tá assim revoltada com isso Não Eu não tô revoltada Eu sou super feliz Com meu namorado Eu tenho namorado hoje em dia Mas homem é bandido A gente tem que confiar Desconfiando Menina Amiga eu fico só com bandido O amor eu deixo Né É melhor Porque hoje em dia tá difícil Né amor É a rapaziada Que é só o bandido Não quer o amor Né E quer a igualdade dos sexos Mas não dá confiança Pra gente pra ter igualdade Né É Porque deu mole Ele não presta Mas eles dão mole Eles prestam Né Então vamos pela igualdade Né Só o bandido E deixar o amor Né Isso é muito engraçado É muito legal Obrigada Como é teu nome? Carol Carol Tudo Sucesso Tudo Amém Pra nós todos Isso aí Carol Disse tudo Já Já tive um amor bandido Inclusive ele tá aqui do lado Ulele Ah meu Jesus Vamos lá Ele teve preso um tempo É Aí E eu persisti nesse relacionamento Hoje a gente tá junto Eu acho que é isso Eu acho que o amor supera todas as coisas Porque eu acho que a gente Tem que estar junto com a pessoa que a gente ama É Apesar dele hoje Tá casado com uma outra pessoa A gente continua junto Hoje ele tá casado com ela Mas a gente continua Vem com a Cleia Tudo bem? Já me envolvendo Ele já tá Ele tá Hoje ele tá casado com ela Mas a gente continua junto Tá bandido nisso Né Se a DP passar aqui Vai todo mundo enquadrado Tô fora Já tô pegando o microfone dela Olha eu Mas então Não Em brincadeiras à parte Eu acho que o amor bandido É quando Você Descumpre a regra da sociedade Que te fala Não Tem que amar determinada pessoa E você ama outra Acho que todo mundo já teve um amor bandido Eu também E você também Mas depende do que você aceita também Tem gente que não se importa muito De ter um aqui Outro ali Ter vários Outro com um Que sai com várias Então o que importa na verdade É ser feliz E aproveitar a vida Amor bandido O que seria isso? Eu não sei Acho que eu nunca tive Porque eu não sei o que é O que é que nunca teve? Jogue a primeira pedra que nunca teve Amor pra todos os gostos Amor âncora Amor lanterninha Amor bandido Enfim Agora contigo o resto Você escolhe o amor que você quer É meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu rio E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre no canal 26 da NET Um programa inédito Às quintas-feiras À meia-noite E outros horários Vamos percorrer a cidade inteira Festas Estreias Eu e Cida estaremos sempre lá Bom Antes de terminar Vamos fazer uma grande homenagem Eles tem tudo a ver Um com o outro Em termos de Big Brother Cida Moraes Uma das grandes figuras Do Big Brother E Pedro Bial O apresentador eterno Do Big Brother Com muita maestria Segurança Cida Moraes E Pedro Bial Um grande abraço Para vocês dois E termino o programa Com essas duas vozes Com essa entrevista Assim de boa Bom Vou lá dentro da Super Vídeo Escolher um filme Para me levar para casa E assistir Com a minha namorada Até amanhã O Cida Moraes invadindo hoje Pedro Bial Hoje quem vai fazer O Big Brother com ele Sou eu Com certeza Primeiro estou muito emocionada Porque estou muito feliz De poder Estar tete a tete com você Muito mais do que imagina Você ainda toma leite no Pires? Sempre que você mandar Cida O que você disser Eu faço É Bial por Bial Quem é você Bial? Não tenho a menor ideia Não Essa é muito difícil Sou nada não Eu sou o que eu Quero O que eu desejo Ser assim Alguma coisa Trabalho Qual o teu maior desafio Com você mesmo? Que essa pergunta é difícil O meu Eu sou muito Eu sou muito disciplinado Eu sou disciplinado demais Internamente E indisciplinado demais Externamente Então o meu desafio É me disciplinar A minha mesa estar Minimamente Arrumada E a minha cabeça Mais bagunçada Bagunçar a cabeça E arrumar a mesa Esse é o maior desafio E de onde surgiu a ideia De montar esse programa Na Moral Que eu adorei Eu já vi Eu queria ser convidado Um dia quem sabe Eu queria estar de telespectador Eu não queria nem fazer parte Eu queria ver Como é que funciona Esse programa Porque eu acho Super atual Eu acho bacana Você ter condição De botar as pessoas E as pessoas poderem Responder Independente de serem conhecidos Ou não É Tinha um tempo Você sabe muito bem Que o Big Brother Foi muito importante Na minha vida Na sua vida De todos Porque passaram Por lá Eu tinha uma carreira De jornalista Já de décadas E o Big Brother Deu uma sacudida No jornalista Abriu a minha estrada Para o entretenimento Também Aí eu queria juntar As duas As duas coisas Os dois lados Da estrada O entretenimento O apresentador No sentido mais convencional E a minha bagagem De jornalista E eu acho que Na moral A gente conseguiu Fazer isso É um programa De diversão Mas que trata De temas Que em geral São considerados De interesse jornalístico Então E também um reconhecimento Buscando Porque a gente tem Que ficar adivinhando Não adianta A pesquisa Tem um certo Buscar adivinhar O que o público Quer Ou precisa Ou deseja E eu acho que O Brasil É há muito tempo Um país Muito ligado Obcecado Em saber Quais são Os seus valores Que valores Que a gente quer Nós brasileiros Todas as classes Que valores Que nós damos Estão na nossa prioridade O que que Teve muitos anos Que as pessoas Estavam falando Da ética 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 Sem saber Se quer ou quer Ética Então eu falei assim Na moral Moral é mais É mais perto da gente É mais popular É Posso fazer Não posso Tá certo Tá errado O que que é legal O que que não é legal O que que é justo O que que é injusto O que que é moral O que que é imoral Não querendo chegar A nenhuma conclusão Definitiva Mas só conversando Sobre isso Já Já é muito enriquecedor Para todo mundo Bom Eu só tenho que Agradecer Essa entrevista E dizer para você Que eu sou sua fã Eu que agradeço E serei seu eterno Eterno fã também Parabéns Fica com a gente Gente carioca Invadindo a sua casa Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema